A vida é o dia de hoje, a vida é ai que mal soa, a vida é sombra que foge, a vida é nuvem que voa, a vida é sonho tão leve que se desfaz como a neve e como o fumo se esvá, a vida dura um momento mais leve que o pensamento, a vida leva ao vento, a vida é folha que cai, a vida é flor na corrente, a vida é super suave, a vida é estrela cadente, voa mais leve que a ave, nuvem que o vento nos ares, onda que o vento nos mares, uma após outra lançou, a vida pena caída, da asa de ave frida, de vale em vale impelida, a vida o vento a levou. É um prazer estar a cantar aqui este poema tão bonito num lugar tão lindo e maravilhoso, obrigada pela oportunidade. E nós é que agradecemos a vossa presença, a vossa honrosa presença, em memória do grande poeta João de Deus. João de Deus, se tivesse a felicidade de estar aqui neste local, certamente que ficaria maravilhado, mas ele está lá no limbo dos deuses, a ele, o nosso pensamento, a esse grande poeta, esse legado que deixou à cultura portuguesa, o grande poeta, um poeta inesquecível da nossa literatura. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela homenagem, neste dia que celebramos o Astro Rei. Nós é que agradecemos a vossa honrosa presença e vamos pedir também por ler um poema. Ventura Ventura O sol na marcha luminosa voa, lançando-a à terra, majestoso olhar. Passa cantando quem o arpo voa, e à praia abraça venturoso o mar. No bosque o vento doce canta em toa, ouve sem cor as multidões cantar. Que a um só triste o coração lhe doa, que eu seja o único a sofrer, penar. Por ti, saudade De quem vai tão perto, e a quem dos olhos e das mãos perdi, neste tão ermo, lúbre deserto. Por ti, ventura Que uma vez senti Por ti Que às vezes a meu peito aperto, e O peito aperto sem te ver a ti. Do grande poeta João de Deus, que com honra e com sentimento profundo, nós hoje aqui homenageamos, Comungando A sua obra, o seu sentir, e essencialmente o seu legado profundo que deixou este país. Todos nós lhe estamos gratos. E manifestamos esta nossa gratidão nos seus descendentes. Doutor Ponce Carvalho, sua esposa, o seu filho, o seu filho lindo, o futuro está connosco. Vou ler do livro Campo de Flores, Despedida Adeus, aldeia amiga, todo um jardim de flores, Aqui o ar mitiga e acalma as nossas dores. Chama-me o mundo quando Te amava com paixão Irei Porém deixando Deixando O coração Adeus Adeus colinas e vastos horizontes Adeus As canções divinas Das aves E das fontes O mundo me convida a ir embora Ai, não Irei Deixando a vida Deixando o coração Mal sabes, nem eu posso descrever-te Esta minha fatal melancolia Não me lembra de ver romper o dia Nesta alma é sempre noite Mas ao ver-te Porque será que a mim se me converte A noite em luz e a mágoa em alegria Não serás tu o sol que me ilumia Do livro Campo de Flores João de Deus Ventura O sol na marcha luminosa voa Lançando a terra Majestoso olhar Passo cantando Quem o arpo voa E a praia abraça Venturoso mar No bosque O vento doce Canto em toa Ouvem-se os coros As multidões Cantando Que há um só triste O coração lhe doa Que eu seja o único A sofrer Penado Por ti, saudade De quem vai tão perto E a quem dos olhos e das mãos Perdi Nesta tão ermo Lúgubo deserto Por ti, ventura Que uma vez senti Por ti que às vezes o meu peito Aperto E o peito aperto Sem te ver a ti Aleluia 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 Santa fúria, aleluia